Sexta-feira, tô diminuindo a quantidade, pra não estragar, né? Você já tá na geladeira, comprei pra mulher, ela não quis, aí eu vou fazer sacrifício agora. É um sacrifício da porra, porque assim, eu não sou chegada em Malzebi, mas eu tomo, né? Pro lixo não vai também. Rapaz, eu sou uma pessoa com totalmente desperdício, não gosto de desperdício. Esse negócio de desperdiçar a bebida não é a minha agora aqui. Eu tô aqui segurando o telefone e não consigo abrir e segurar o telefone. Eu tô com falta de habilidade em algumas coisas aqui. Então, vou dar um jeito aqui. Nah, segura aqui pra mim, por favor. Ih, cara, segura aqui pra mim, por favor. Ó, a câmera. Não, o telefone, a câmera você não consegue segurar. Aí, filma aqui. Não precisa me filmar, não, só... Rapaz, o negócio tá complicado aqui. Eu tenho uma força, faz aí, ó. A gente engana assim, ó, que ele volta. Ah, agora sim. Vai. É! Começou forte. Tava escorrendo, rando. Obrigada, filha. Por nada. Ah, moleque, adrenada. Barriguinha sexy aqui. É força. É? Ah, moleque, adrenada. Ah, moleque, adrenada. Ah, moleque, adrenada.